Tami só gostosa vai Tami vai toma é a música vai toma O time quer namorar comigo quer ver minha pingola Ô louco você falou que adoram com meu pipi Tá atrás do gelo é o último é o ah não tem mais um no aberto Gigi no aberto junto com o racha no gelo tem um caído Gigi Racha o último tá lá com o Gigi racha deita esse vem me levantar racha Vem racha vem racha vem racha Vem levantado 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 vem racha vem racha tem mais um gato Boa boa mete o pé mete o pé mete o pé cara tem 20 cara vivo Boa racha mete o pé racha mete o pé racha Quarta para a esquerda agora esquerda esquerda que isso cara direita Agora vai embora vai embora vai lá para casa verde vai lá para a garagem Vai daí racha bota uma mina vai embora vai embora se tomar franque Não vou tomar mas lá de cima não vai embora vai embora vai Morrer para a mina vai morrer para a mina Aí ó boa agora jogou bem mano aí ó Vai lotear ele racha segura esse cara eu achei que era squad fosse um só Tomou o capão para ficar ligeiro Gostei A mina dentro eu não passei dentro vai elogiar cara não não mas o que foi para ele não isso é mentira Mata ele bomba serena bota G ele vai finalizar Vai perder ponto desgraça ta aqui na casa quebrada Deixa eu peguei olha o seu gato Vem racha vem racha Olha ela ai ó Vai racha Vai racha Aqui ó Aqui ó É tá correndo ali né Vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá Toma Já tomou dois já 60 tomou 60 Eu dei um de 60 na testa dele É meu pai Pega o pombo Pega o pombo Pegue o pombo agora Pegue o pombo Agarrem segurem Agora agora só vem Agora só hora de morrer Agora a hora de morrer Aaaaaaaai Tira aí boa Boa O outro tira ali Cara tô preso Tá correto Uhuuuuuuuuuu Trouxe Trouxe Opa, meu pênis foi a... Eita! A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Agora a roça é a mela que ela gosta. Por que as pessoas não gostam de roça, mas gostam de roçar? Gostam da mandioca, né? Buguei. Ah, não. Mentira. Você não gosta de roçar? Ei, meu amigo. Deixa eu morrer igual a boda. Tá de sacanagem com a minha cara, viu, meu amigo? Ai, droga. Ô, vida desgraçada! Ah! Eu tento! Eu tento mudar, mas as va... Já pegou numa pomba hoje, gado? Tá, cara. Eu vou sossegar, mano. Eu vou ficar um mês sem ficar com ninguém. Vou trollar a Tami qualquer hora. Quero ver ele voltando atrás, falando porra. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Paca, puto! Gato, bora viajar, gato? Ah, mano. Esse mês eu não vou viajar, não, mano. Bora pros Estados Unidos? Mas você não precisa nem falar inglês, viado. Eu vou caçar o que, sei lá. Eu não sei, gato. Mas aí que tá a graça. Essa aqui é a aventura. Essa aqui é a aventura. A aventura. A aventura. Um peso a mais no meu ouvido. Hey, man, my brother. Hey, fuck me, baby. Come a Tami. Aham. Olha aí, Tami. O que você faz? A galera comentar. Que isso, cara? Não, pra que que tu lê isso? Ai! Eu? Chama na pegada. Porque a galera reclama que eu não leio. É, tem que ler, pô. Tem que dar atenção pra galera. Como não vai ler? Ô, gato. Gato, você me iludiu! A porra da safe no campeonato só tava fechando pra cá, mano. Pra cá tá tua, mano. Mentira. É sério. Duas. A Ju é sempre que alguém tá comendo pepino. Você falou que adoram comer o pepino, gato. Você tá falando da hora que a gente tá fazendo... ...capeçando fruta, é isso? Não, pô. Não, meu Deus. Porque sua mente é poluída desse jeito. Você, gato, somente só pensa em... ...pimbá, pimbá, pimbá. Que? Tá só pimbada. Tá falando do pepino que você comprou esses dias aí que você viu? Aquele pepino enorme, gigante, que você comeu. Pela be... Pela be... Pela be... Caraca. Para, cara. Ah, vou chorar, rastro. Vou chorar, vou chorar. Não chora, gato. Homem não chora, gato. Pô, eu não sei o que é da vida, não, mano. A memória que eu... Ó, eu acordo pensando assim, quero casar. Quando dá de tarde, eu falo. Tá na hora de casar, não. Quando dá de noite, eu falo. Vou pra putaria. Quando dá meia-noite, eu falo. Vé, preciso sossegar, preciso casar. Isso aí, velho. Tem cara vindo aqui, ó. Vou dar um bocão nele. Quer dar um bocão nele? Eita, morde ele, racha. Morde ele. Sapado! Ai, ele vai de bocão, cara. O gato não tá comendo nem a picanha que ele tá comprando em casa, né, gato? De momento, o gato só come só a palmito, né, gato? Você virou vegetariano, né? É vegetariano, cara. O gato só come agora pepino, é. É pepino. Ele ama pepino. É pepino. É pepino. Comendo é... Birinjela. Opa. É uma dieta bem controlada. Pô, ele tá numa dieta braba esse cara aí, mano. Eu sou o maior fã dele por causa disso, pô. Ele tá voando na dieta, cara. Qual que é a graça? Isso aí tem graça mesmo ou tem alguma mensagem subliminar aí? Não, não tem isso aqui. Nós já tá incentivando você a ser fitness do jeito que você tá seguindo a dieta. Quem quer grossa? Tem colete 3K3 aqui, ó. Eu gosto de la grossa. Então, aí na frente, fugir. Ai, pega. Boa, goleirox. Aí sim, agora eu quero ficar com a grossa. Que raiva, ele pegou tirolesa, mano. Vai chorar, é? Vai chorar, é? Oh, coitada. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixi. A minha carne é fraca, nossa sim, eu vou acabar me desviando. Já faz um mais ano que eu não tô mais nem orando. Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixi. Como a minha carne é fraca, nossa sim, eu vou acabar me desviando. Já faz uns 3 meses que eu só tô me masturbando. A minha carne é fraca, nossa sim, eu vou acabar me desviando. Já faz uns 3 meses que eu só tô me masturbando. Ah, meu Deus do céu, não tô valendo nada, vixi. A minha carne é fraca, nossa sim, eu vou acabar me desviando. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, aaaaaaah! O foi da Tami. Ô Tami, quer namorar comigo? O quezinho? Quer namorar comigo, Tami? Depende. Depende do quê? Depende do quê? Se a sua piroga... Tami, vamos namorar nós dois. Vou mandar like pro gato, ó. Vou mandar like pro gato, toma like. Ai, mandei errado a mensagem. Ignora, Tami. Ah. Pra mim? É, mandei pra mandar um nudes aqui, né? Pra mim, né? Que... Caralho, mano. Porra, não tá vendo que a... Se a sua sala salva as imagens sozinha, não? Não. Que atrapalho? Ah, deixa eu ir pra eu ver. Quer ver a minha pingola? Ô, louco! Opa! Tami, assume interesse em vir a pingola do gato, ao vivo. Que louco, tio! É, foi isso que falou, ué. Isso que falou. Eu não, não falei disso. Ué, tem gel aí? Dá um aí. Não, não tem, eu gastei. Olha lá, o cara ali embaixo. Eu acho que eu vi. Olha a mãe. Vai, Tami. Vai, Tami. Sua gostosa. Vai, Tami. Como é que é isso aí? Vai, toma. É a música. Vai, toma. Vai, toma. Sua gostosa. Vai, toma. Opa. Não é nada disso que vocês compõem. É da mandioca que eu estou falando. Opa. 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 Tami safada. Opa. Tami safada. Tami safada. Tami safada. Tami safada. O que é isso?